Nas próximas horas, a vice-presidente Kamala Harris vai anunciar quem será o seu companheiro de chapa na corrida pela Casa Branca. Fontes relataram à CNN que, nas últimas horas, a corrida ficou acirrada entre dois candidatos. E é sobre isso que a gente conversa agora com a nossa correspondente, Alessandra Freitas, que está lá em Nova Iorque e vai nos contar, Alessandra, bom dia, quem está nessa reta final dessa disputa. Bom dia, bom dia aí para todo mundo no Brasil. Pois é, um dia super importante para a campanha da Kamala Harris hoje. A gente está esperando que ela faça essa escolha super importante de quem vai ser o companheiro de chapa dela, que vai entrar nessa corrida eleitoral, que ainda tem um chão pela frente até as eleições em novembro. Mas a gente está esperando que ela faça essa escolha hoje, antes de um comício que ela vai realizar no estado da Filadélfia. Apesar de ter começado essa busca com cerca de dez nomes super prominentes do Partido Democrata, as informações que a gente tem agora é que ela está em dúvida entre dois nomes super importantes do Partido Democrata. As duas escolhas ficaram aí entre... Essa escolha ficou aí entre o governador do estado da Pensilvânia, o Josh Shapiro, e o governador da Minnesota, o Tim Walz. São dois estados super importantes, inclusive, é isso que é bom para vocês entenderem aí de casa, como funciona, o que vai por trás dessa escolha que é tão importante para a campanha da Kamala Harris. Tanto o Tim Walz como o Josh Shapiro, eles são representantes de estados que a gente chama de estados pêndulos aqui nos Estados Unidos. Pêndulos aí vem nesse nome porque a gente não sabe para que lado que esses estados vão pender no resultado final das eleições. Então, a gente tem eleição que, às vezes, eles acabam votando mais republicanos, às vezes, acabam sendo mais democratas. Tanto a Pensilvânia como a Minnesota são um desses estados que a gente chama de estados pêndulos ou estados-chave, porque, justamente, eles acabam sendo super decisivos aí nessa contagem final de votos na eleição presidencial. Então, a Kamala Harris, a gente está esperando que ela se junte a esse escolhido, a gente está esperando que ela apresente esse novo nome nas próximas horas. A qualquer momento, agora, ela pode anunciar esse companheiro de chapa. E a gente está esperando que eles se juntem a um comício que vai acontecer na Filadélfia, agora à tarde, ainda hoje, para começar aí uma jornada de cinco dias e que eles vão visitar vários desses estados pêndulos aqui nos Estados Unidos. Então, a gente está esperando que eles façam esse discurso juntos. As fontes que a gente tem aqui é que, por ela começar esse comício no estado da Filadélfia, que fica no estado da Pensilvânia, fontes próximas estão falando para a gente que a escolha está pendendo um pouco mais para o George Shapiro, mas a gente realmente não sabe. Vem aí também, vai depender também de uma questão de afinidade da Kamala Harris com esses escolhidos, com esses possíveis nomeados aí para serem vice-presidente. Mas essa escolha também vem agora de uma forma, de um momento super importante. A gente está tendo aí, a gente viu ontem o mercado financeiro que deu uma caída e a gente viu, a Dow Jones perdeu cerca de mil pontos no dia de ontem. A gente está aí também com uma crise no Oriente Médio. O George Shapiro, inclusive, que ele é judeu, então fica aí também essa escolha pendendo um pouco mais para esse lado dessas conexões também com o Oriente Médio. Tem muitos fatores aí nessa escolha que a Kamala Harris tem que tomar hoje, mas a gente fica de olho na decisão final dela, esses próximos dias que devem ser eletrizantes na campanha da Kamala Harris. São muitas variáveis nesse momento sendo ponderadas por Kamala Harris, pelo Partido Democrata, para definir essa chapa na corrida pela Casa Branca, como bem destaca aqui a Alessandra para a gente. Anúncio deve ser feito ainda hoje, expectativa de que Kamala Harris, já ao lado do seu vice, já com essa chapa definida, que eles façam discurso num comício ainda hoje. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, trazendo um pouco o que agora é ponderado pelo Partido Democrata para a definição desse nome. E aí E aí